Ainda que a Assembleia do Rio Grande do Sul, em 2020, tenha aprovado o pedido do Eduardo Leite, um Código Ambiental que alterou 480 normas durante entrevista para o Roda Viva, o governador do Rio Grande do Sul negou ter afrouxado as leis ambientais. Pois é, as alterações que, segundo especialistas, diminuíram a proteção do meio ambiente e podem tornar o estado ainda mais vulnerável a enchentes. São para o Eduardo Leite só ajustes nos procedimentos. É isso mesmo? Vamos lá, plantão do meteoro. Olha, 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 aqui eu dou uma risada de deboche, mas é porque realmente é absurdo o que a gente ouve a cada nova fala do Eduardo Leite. Eu vou chamar aqui na tela a Dai Oliveira, porque, Dai, são 480 normas ambientais que simplesmente foram alteradas num canetaço. E aí falar que isso não tem impacto... Olha, por favor, vai lá, Dai. Basicamente isso, né? Basicamente isso. O termo que o Eduardo Leite utilizou durante uma entrevista, que eu acho que o Brasil inteiro se sentia incomodado, todo mundo que assistiu essa entrevista se sentia incomodado com as falas, é justamente isso, um ajuste, né? Como se fosse algo muito técnico ali, fizemos alguns ajustes de procedimentos para equiparar informações que já aconteciam, legislação que já estava vigente no governo federal, foi bem nessa linha que ele utilizou. De certa forma, é realmente uma meia-verdade que as ações do Eduardo Leite também trouxeram algumas ideias de benefícios para a população, como, por exemplo, uma alteração que as pessoas, né? Os gaúchos que fizessem algum trabalho de sustentabilidade, tivessem alguma relação ali com preservação ambiental, tivessem meio que um auxílio para essa preservação. De fato, é uma implementação na sua gestão, nesse meio aí dessas normas técnicas que foram aplicadas, colocadas. No entanto, o que os especialistas apontam? Os especialistas apontam que o Estado do Rio Grande do Sul, ele está mais vulnerável para enchentes através desses ajustes que foram feitos, de brechas que foram feitas, né? Que foram tomadas durante esse processo que foi uma... Que foi feito pela Assembleia Legislativa, aprovada no ano de 2020, num projeto que foi solicitado ali em 2019 pelo próprio Eduardo Leite. E é por isso que eu falo que é uma meia-verdade. Então, ao mesmo passo que ele tenta defender o governo de ações que foram tidas, a gente vai citar algumas, por exemplo, algumas das ações que foram flexibilizadas por causa desses projetos, ele também lembrava, mas teve isso positivo, teve aquilo positivo, mas ele, por exemplo, negligencia e ignora todo o restante, ou ele faz parecer com que não houvesse, por exemplo, um beneficiamento de determinadas entidades que se beneficiaram, literalmente, com essa flexibilização ambiental que ele disse não ter acontecido. Depois que vocês quiserem assistir, duas horas de Roda Viva, fiquem à vontade. Tem muita coisa lá interessante para a gente questionar o Eduardo Leite, mas a gente vai lembrar especificamente do que ele já falou sobre as pautas ambientais, porque não é de agora que ele tenta manter que não houve irregularidades, que está tudo certo. Vou te pedir, por favor, Lúcio, para colocar a nossa primeira matéria, que foi justamente uma entrevista que ele deu ao G1, e ele já fala sobre isso. ...de legislação, não há relaxamento em relação aos cuidados ambientais no Rio Grande do Sul, pelo contrário, existe justamente a preocupação de nós preservarmos e conseguirmos com isso ter a melhor conciliação entre a preservação necessária e o desenvolvimento econômico do Estado, que é necessário. Mas está lá nessa legislação também figuras de proteção ambiental que foram criadas nessa legislação, nessas mudanças legislativas que nós fizemos lá em 2019. Além disso, é importante lembrar aqui, é injusto querer debitar o que está acontecendo ao Rio Grande do Sul por qualquer questão legislativa local. Em 1941, o Estado teve uma grande enchente também, e vamos dizer que era a legislação ambiental da época que provocou aquilo, é a mesma coisa que eu dizer que o município que está sofrendo alguma questão, a culpa é do prefeito. É evidente que não, é evidente que não dá para se colocar essa condição. Então, eu não vou fazer críticas aos especialistas, mas desejo que façam uma análise mais profunda do que simplesmente querer debitar a conta, procurar culpados nesse... Não procurar culpado, diz a pessoa que é responsável por mais de 400 normas ambientais alteradas. Perfeito, Lúcio. Porque eu comentei ontem que a gente também fez um corte do Eduardo Leite, que é muito nessa linha, né? A culpa é minha, eu coloco em que eu quiser. E eu acho muito a linha do Eduardo Leite, sabe? Não procure culpados, porque assim, eu estou nessa linha de frente aqui, e eu estou dizendo para vocês que não é para procurar culpados. É mais ou menos isso. Mas o que também é importante a gente lembrar do Eduardo Leite, ele não só fez o projeto, né? Encaminhou o projeto, orientou o projeto para essa mudança das normas do código ambiental que causaram fragilização, volto a falar, de acordo com especialistas. Não fui eu que fui fazer o estudo e disse assim, olha, isso aqui está errado. Não, os especialistas apontam isso. Tais especialistas, por exemplo, também que deram prospecção de que poderia sim haver uma tragédia no Rio Grande do Sul e essas prospecções foram negligenciadas pelo Eduardo Leite, que ele já assumiu exatamente isso. Apesar de dizer, né, ele assumiu inclusive que o governo tinha outras questões, né, na agenda. Apesar de que na mesma entrevista no Roda Viva ele disse que foi mal interpretada, etc e tal. Mas é a linha do Eduardo Leite. Uma das medidas que ele já fez em 2018 foi justamente unir a Secretaria do Meio Ambiente com infraestrutura. Sabe aquela lógica de unir, acabar, extinguir secretarias que a gente não precisa mais? É uma lógica inclusive bolsonarista, né? A gente viu muito como acontece. Uma expressão que a gente fala muito aqui no interior é o seguinte, é como se a gente colocasse o lobo cuidando do galinheiro, cuidando das ovelhas. É basicamente isso. Você coloca na mesma pasta meio ambiente e infraestrutura. Alguma coisa ia sair errado nisso, né? Mas está tudo certo. Além dessa extinção de pasta também foram anunciadas medidas que segundo os especialistas causaram também uma fragilização no bioma do Rio Grande do Sul. Então, apesar de leite dizer, por exemplo, que o ambiente era sensível para determinadas mudanças e que ninguém queria a degradação ambiental foram inclusive termos que foram utilizados realmente pelo leite. Essa medida aqui, uma das medidas que foi proposta pelo Código Ambiental Gaúcho que foi modificada é justamente que deixou expostos os biomas e uma dessas questões de biomas aumentou inclusive o licenciamento ambiental, questões ligadas aos mananciais que não estavam mais sendo protegidos e a poluição sonora que foi aí deixada de lado. Eu vou te pedir, Lúcio, por favor, para colocar a matéria que a gente tem que é de um site matinal de jornalismo, jornalismo independente. E essa matéria é muito interessante porque logo no subtítulo, ou, desculpa, no intertítulo, eles colocam um termo excelente para Eduardo Leite que é a boiada do leite. Sabe? A boiada de leite, sabe? Então, o que é a boiada de leite? A boiada de leite é justamente uma tal de modernização ou flexibilização dessas normas que deixaram muito solto e que, sim, aumentaram a poluição visual, sonora e áreas de uso especial que foram utilizadas, né? Que seriam de conservações e que não estavam mais sendo protegidas. Então, todos esses mecanismos, o impacto ambiental, ferramentas, mecanismo de controle de ar, tudo isso foi abandonado pela gestão do Eduardo Leite, de acordo com especialistas. E foram algumas outras denúncias que vão sendo, que surgiram posteriormente, que é justamente ligada ao enfraquecimento dessas, das fiscalizações e de problemas sérios com a perda de biomas que aconteceram, né? Que, justamente, isso que causa a tragédia ambiental e que foram, né, deixadas de lado durante sua gestão. Então, essa é muita coisa que está envolvida e o Eduardo Leite, o que ele afirma, é de que não houve, né, nenhum tipo de problema ambiental de acordo com a sua ação ali, com as ações que foram feitas pelos seus colegas políticos do Rio Grande do Sul. E, nesse ponto aí, a gente tem uma outra questão. A gente ainda tem a possibilidade de aprovação de mais projetos, né, de mais um projeto, que é chamado, inclusive, de um projeto que vem para degradar ainda mais a situação ambiental no país. Eu vou te pedir, por favor, para colocar o nosso segundo vídeo, que é justamente sobre isso, sobre a lógica de afrouxar as questões ambientais. Nesse caso, inclusive, é a Vera Magalhães que traz essa informação. O Congresso tem sensibilidade ou tem responsabilidade em relação aos temas ambientais, chega a ser meio risível, porque mesmo depois do início da crise aqui, mesmo depois das chuvas terem assolado o Estado. Muitos dos projetos do tal pacote da destruição, pacote que é composto por 25 medidas que afrouxam totalmente a legislação ambiental, flexibilizam limites para desmatamento, para ocupação de terras até na Amazônia. Oito desses 25 projetos avançaram no Congresso depois da catástrofe aqui no Rio Grande do Sul. Então, parece que para alguns a ficha de que se trata de uma situação realmente decorrente das mudanças climáticas, mudanças essas que são uma resposta à ação do homem sobre a natureza, essa ficha ainda não caiu para o Congresso Nacional. Eles estão aprovando, de fato, medidas emergenciais para o Rio Grande do Sul, aprovaram a suspensão temporária do pagamento da dívida, o pacote ali, o projeto da calamidade, o decreto da calamidade, mas aquilo que é a longo prazo segue como se nada tivesse acontecido, como se uma coisa não tivesse correlação alguma com a outra, quando a gente sabe e os gaúchos sabem da pior forma possível, perdendo tudo que eles têm, que sim, que essas coisas estão relacionadas, que não é mais possível postergar uma resposta a essas ações que acabam elevando a temperatura do planeta e provocando em intervalos cada vez mais curtos e com força cada vez maior esse tipo de desastre climático. Pois é, para quem não acompanhou, a gente já falou aqui desse impacto de destruição, mas de fato são 25 medidas e uma dessas medidas inclusive foi questionada para o Eduardo Leite no programa, no Roda Viva de ontem, eu adoro o chat fazendo vários comentários que eu não posso ler neste momento, mas é isso aí pessoal, e um desses projetos inclusive é de autoria do deputado do Rio Grande do Sul, Jerônimo Góergin, desculpa, eu não sei falar o nome dele, o sobrenome dele, mas acho que é Góergin, é do PP, claro, a gente sempre fala dos partidos aqui, e o projeto na prática que é a PL 10.273, 2018, é um projeto que está avançando inclusive e na prática ele exclui impostos de atividades poluidoras, nesse caso seriam mineradoras, então empresas ligadas à mineração não teriam pagamento de impostos, por exemplo, esse é só um dos projetos neste PAC da destruição, tem vários outros inclusive que facilita a vida para garimpos ilegais, sim, tem projeto nessa linha de atuação e por aí vai, então sim, enquanto a gente está aqui conversando, por exemplo, os deputados estão tentando aprovar a boiada que vai passando e segue passando mesmo pós-tragédia climática no Rio Grande do Sul e mesmo após, por exemplo, a saída de Bolsonaro e do seu Salles ali que tentou passar boiada de alguns projetos na época, mas não conseguiu todos, então são na surdina 8 de 25 projetos ambientais estão tramitando o Congresso nesses próximos dias, não é brincadeira quando a Anitta chama o Pacheco e o Lira e tenta responsabilizar o Congresso por esses projetos, de fato, eles estão acontecendo, eles estão passando e a gente está acompanhando isso de forma muito atônica, porque parece realmente para esses deputados, esses senadores e esses políticos como um todo que estão articulando para chegar até deputados e senadores que nada está acontecendo que não é, só o que importa é o louco, claro, capitalismo, a gente não vai esquecer de onde veio isso, mas deixa todo mundo chocado e atônico é a coragem, porque a gente tem que chamar isso de coragem sim, do Eduardo Leite em acreditar que os projetos, que as derrubadas e flexibilizações das legislações ambientais não tiveram nenhuma, absolutamente nenhuma relação com a tragédia, a magnitude da tragédia, a culpa foi apenas do tempo e logicamente, o Eduardo Leite não é tempestade, não é um X-Men, a gente não está num mangá, a gente não está num anime, então está tudo certo, a gente não está no quadrinho, é isso, ele não pode prever o tempo, porque foi basicamente isso que ele tentou dizer durante a entrevista, o que é patético, mas a gente está nessa linha com esses políticos. Patético, essa palavra, inclusive fazendo a correlação entre a cheia dos anos 40 com a de agora é patético, é patético. Dai, obrigado, viu? Eu que agradeço, Luci. Deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta que isso ajuda bastante o nosso trabalho e se quiser participar do Clube do Fim, está aí o Keyword Code na tela. Um grande abraço, até a próxima.